E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje para a gente trocar ideia aqui sobre um produto que nós sempre falamos muito aqui, que é fone de ouvido. Mas hoje não é qualquer fone de ouvido, eu quero trocar ideia com vocês sobre o ZMI por Pods Pro, a versão Pro dele. Que é cheio de recursos, cheio de coisa bacana e eu quero mostrar esse fone para vocês e contar um pouco da minha experiência sobre ele. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo aí também que isso ajuda demais o canal. E eu já quero começar contando aqui para vocês que a ZMI é uma empresa que tem um apoio financeiro gigantesco de uma empresa chamada ZMI Corporation. E aí, a ZMI é uma empresa subsidiária da Xiaomi, então podemos sim dizer que tem um dedinho de Xiaomi neste produto. A ZMI é uma empresa que fabrica power banks e também fones de ouvido para a Xiaomi, é vendido de forma exclusiva nas lojas da Xiaomi. Tanto se você procurar o ZMI por Pods Pro aí no Google, você vai ver que tem para ser vendido na loja da Xiaomi, o que é interessante, não é não? Mas bora falar aqui sobre o ZMI por Pods Pro, que é esse fone que vocês estão vendo nessa case branca, bonita, com a qualidade de construção, de acabamento muito legal, muito bem feito. O carregamento dele é feito aqui por baixo através de USB-C e ele também recarrega sem fio, o que é um recurso muito interessante. Quando você abre a case, nós temos o fechamento magnético ali na tampa normal e quando você abre, você tem acesso aos fones. E aí você pode perceber uma leve semelhança com o AirPods Pro, mas isso é uma semelhança boa, porque o AirPods Pro tem um encaixe muito bom na orelha, uma qualidade de construção muito legal. Enquanto nós temos um produto que se parece, eu acho legal, sem contar que o preço dele é muito abaixo do AirPods. Então vamos deixar essa semelhança de lado e vamos focar no produto. O fone aqui tem um encaixe muito bom na orelha, graças às borrachinhas dele. Dentro da caixa vem mais algumas borrachas para você utilizar ali e encontrar o melhor encaixe para você. E esse fone aqui, ele fala que ele é o primeiro fone com Bluetooth 5.2, o que dá uma conexão ainda mais estável e permite que você fique até um pouco mais longe do seu dispositivo. Mas um detalhe que eu achei interessante aqui, como ele é um produto da Xiaomi, digamos assim, ele é mais fácil de você conectar em produtos Xiaomi. Eu tentei conectar ele aqui no Mi 11 e assim que eu abri a caixinha do fone de ouvido, já apareceu lá no celular que estava lá. Se você quer conectar os seus ZMI por Pods Pro, sim, eu dei ok, aí ele fala o que eu tinha que fazer, que era apertar esse botãozinho que está aqui do lado por 3 segundos e pronto, ele já conectou no aparelho. Cara, simples demais, muito fácil, é um recurso muito simples que tem nos iPhones, por exemplo, ou no Galaxy Buds da Samsung. E aqui temos esse recurso para você conectar em celulares da Xiaomi. Se não for um celular Xiaomi, aí você tira os dois fones da case e aparece lá no Bluetooth do seu celular e conecta também. É muito tranquilo de se usar, tanto que o fone funciona no Android e no iOS, tá? Não se preocupe, não precisa ter um celular da Xiaomi para funcionar ele. E depois que a gente conecta ele, é só usar, não é verdade? E aqui é uma hora boa para falar, porque é um som muito bom nesse fone. Nós temos os graves, bem presentes, e também temos os médios e agudos que se pronunciam de uma forma muito boa, muito nivelada. Você consegue ouvir todos os estilos musicais de uma forma muito agradável. E sabe o que é que deixa ainda mais agradável nesse fone? Que ele tem cancelamento de ruídos. Então, ele tem aqui o botãozinho aqui do lado, né? Que ele funciona por pressão, então você encosta aqui, aperta um pouquinho, você vai ouvir um barulhinho ali, para ele dizer que acionou essa função, né? E aí você pode acionar o cancelamento de ruídos. Três modos de cancelamento de ruídos, o que deixa ainda mais interessante. Porque ele tem o modo ambiente, caso você queira ouvir um pouquinho do barulho de fora, você consegue ouvir, você tem o modo de isolamento completo, então ele abafa bem o barulho, né? Ele estampa bem o barulho que está vindo de fora, você não escuta praticamente nada, e tem o modo desativado, enfim. Outro recurso muito interessante desse fone de ouvido é que ele tem aplicativo, que é o ZMI Hear. Cara, é realmente muito legal quando o fone tem essa quantidade de recursos. E aqui vocês podem ver que ele tem aqui o modo de som, né? Você pode deixar a redução de ruídos ativada, desativada, modo transparente e o modo ruído de vento. Além disso, você pode configurar aqui o efeito sonoro, né? Para dinâmico ou para equilíbrio. E olha que legal, que esse fone ele tem uma tecnologia que ele permite que você coloque o volume em auto adaptativo. Ele vai ajustar o volume de acordo com o som ambiente. Se tiver muito barulho, ele aumenta um pouquinho para que você não escute o barulho lá fora. Se tiver pouco barulho, ele reduz e não prejudica a sua audição. Cara, isso é legal demais. Também tem a redução de ruídos nesse mesmo estilo, né? Auto adaptativa. E tem a detecção intra auricular, que é se você tirar, ele identifica que você tirou ele da orelha, o que é legal demais. Tem também aqui a configuração de gestos, que aí você pode escolher o que o fone vai fazer quando você apertar duas vezes aqui no botão. Eu coloquei aqui para ele avançar e retroceder música, né? Música anterior e música próxima. Mas você também pode escolher entre essas outras opções, né? Ativar assistente de voz, reproduzir e pausar a música, mas isso é... ele fica nenhum toque ali, né? Então já tem, eu não preciso mexer. E aqui também tem a opção de aumentar e reduzir o volume. Ele não tem por padrão, mas você consegue configurar. O lance é que daí você tem que escolher entre avançar ou retroceder música ou aumentar e reduzir o volume nos dois toques, tá? Um toque é play e pause, dois toques você escolhe aí as funções através do aplicativo por esse lugar onde eu estou mostrando. E também tem para você acionar o cancelamento de ruídos. E aí você pode escolher quais dessas opções ele vai acionar. Você pode deixar desativado algumas delas aqui, caso você queira. Além disso, você também tem como buscar os seus dispositivos para ele tocar, né? Quando você quiser localizar eles. E também tem aqui para atualizar os fones. Cara, isso é realmente muito legal. Como vocês viram, o fone é cheio de recursos, rapaziada. Ele tem muita coisa legal, sem contar a bateria dele. Eu falei que ele recarrega por USB-C e carregamento sem fio. Beleza, dois pontos interessantíssimos. Mas a bateria dele dura 10 horas. 10 horas tocando aqui e a case dele dá mais umas três recardas. É realmente muito bom. Muito bom. 10 horas diretão, sabe? Tirou da case, colocou na orelha. É 10 horas ouvindo música com ele. É realmente bacana, vocês não acham? Galera, esse daqui é um teste de microfone do ZMI por Pods Pro. Esse fone de ouvido que vocês estão ouvindo aqui. E aí, o que vocês acham que está o microfone dele? Ele diz que tem três microfones para ter uma qualidade melhor de chamada? E aí, está boa ou não está ruim? Outro recurso que é muito interessante aqui é que ele tem proteção IPX4. O que permite que você tome ali alguns respingos de água. Pode até tomar uma chuva mais fina que não vai danificar o fone. E ele também tem carregamento rápido da bateria. Então, 5 minutos de recarga nele dá 2 horas de uso. Realmente, o fone é interessante. Então, se você viu o vídeo até aqui, sabe que vamos falar de preço também. E o preço dele, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está por volta de 100 dólares. 625 reais. Mas é um fone extremamente interessante. Vocês viram aqui todos os recursos que ele tem, com todas as configurações que ele tem. É realmente muito legal. Eu já coloquei esse daqui no top 3 da minha lista aqui, porque ele é realmente muito bacana. Muito bom o fone, com todos os recursos. Se você tem um celular da Xiaomi, então, nem se fala. Porque a conexão vai parecer um fone da Apple, que é top. Você abre a caixinha, ele já aparece ali, conectou, pronto, estou usando. E o som é muito bom. Temos um preço um pouco mais elevado do que os fones que nós costumamos mostrar aqui. Mas é um fone que entrega coisa demais. Sem contar que é um produto com os dedinhos da Xiaomi aí. Se você é fã da marca, vai curtir demais. Mas me diz aí o que você achou dos EMI Purpods Pro. Comenta aí se você compraria um desse, se você ficou interessado. Fica de olho, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E fica ainda mais de olho, porque o AliExpress está fazendo várias promoções durante esse mês de março. Então fica de olho aí no nosso canal de cupons do Telegram. Sempre que tem algum cupom, alguma promoção, a gente está compartilhando por lá também, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera!